1, 2, 3 e gravando Voltei, caralho! Muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Abassou tudo na tropa do homem E no reverso ela senta no... Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou no pote de mel Ela jogou o rabão lá na selva